Olá a todos, o meu nome é Filipe Fernandes e eu trabalho no setor de Engenharia da D6 Empreendimentos. Seja bem-vindo a mais um relatório de obras do Suncoast Residência. Neste mês de setembro, 90% das esquadrias externas já foram instaladas e a nossa pintura das fachadas está 99% concluída, faltando apenas alguns detalhamentos. A textura das escadarias já foram totalmente concluídas e as pinturas dos apartamentos já estão recebendo a sua última de mão. Nos quartos e suítes, 80% das instalações do piso vinílico já foram concluídas. Em paralelo a isso, estamos dando sequência à execução do piso na fachada do empreendimento. O revestimento amadeirado da fachada do empreendimento já foi todo concluído e já foi dado início à montagem dos brizes nas lajes técnicas. Para ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Suncoast, é só ficar ligado nas nossas redes sociais. E aí E aí E aí